Vira-se lá! Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se viu com quem quiser eu aposto Se calar no teu dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se viu com quem quiser eu aposto Se calar no teu dedo eu volto Nada vale o real Mas eu adoro Não vale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Eu tenho medo Eu vi na cara fingindo Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no mundo sem você Eu não consigo também dormir Vamos fazer assim Vem lá no me procurar Porque é amor de bem Que te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se viu com quem quiser eu aposto Se calar no teu dedo eu volto Eu tô falando mal de você Você nunca soube Que você nunca soube fazer Se viu com quem quiser eu aposto Se calar no teu dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Para a ISS Para o Rafael Para o Rafael Eu soube do ano Desejo a você O que há de meila A minha companhia A nossa sentição O sol, a lua e o mar Passagens pra viajar E se encontrar Fica boa, brilho e sinais Pra canalizar o entardecer E a dor é bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Pra minha felicidade Não vai dizer que eu não sou A sua cara verdade Por favor Vem viver comigo O seu coro É o meu O meu melhor lugar É o meu melhor lugar Vem viver com a vida Vem viver com a vida Vem viver com a vida Não vai dizer que eu não sou A sua cara verdade É o meu melhor lugar Por favor Vem viver comigo Vem viver com a vida O seu coro Show pizza Vem viver com a vida 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 Vem viver A BM Tô quer de mim Tô quer de mim A BM TôANTE Tô quer de mim Tê demais pai Eu te cito A BM E a �ão B PL de papai Tô quer de mim A BM oxygen Amor, porque você não me atendeu Já tava bom, branco, palhão O seu privete quase que morre do coração Amor, já fiz um torre pra te ver Juntei a grana da passagem Quem tá grana não é com de cheque O que é de mim? O que é de mim? O que é de mim? É o que é de mim? Quase um pai de você O que é de mim? O que é de mim? Quase um pai de você O que é de mim? 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 Fala, vamos ver aí Eu prometi não mais procurar, mas hoje não é meio dia do sol Mas eu vejo o amor do meu celular, talvez fez que me despegue claro Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O levo não apaga a saudade da gente, amor Amor Eu quero, eu quero, e já que mexeu Eu não, e já que mexeu Como é que faz pra te esquecer? Bora, Jair! Como é que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Se nós obter, ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer? Eu prometi não mais procurar, mas hoje não é meio dia do sol Achei o sapato no meu celular, tanto esqueci de despegue pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O levo não apaga a saudade da gente, amor Já que me ensina no meu celular, tanto à vontade da gente, amor Como é que faz pra te esquecer? E já que me ensina E já que me ensina Me ensina a pôr, meu amor A gente esquece O nosso amigo Vitor lá da Aqui garante Proteção veicular Você só quis fazer Eu só quis fazer Isso comigo E eu fazendo Amor do iludido Você só quis fazer Sexo comigo E chorando Prazer Fiquei no prejuízo Vai, comecei Chama, chama Eu lembro no começo Um era diferente Nunca faltava Outro tinha tempo pra gente Hoje você não vai escutar Desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas via queimava Que era só fachada Você não me usava Pra sentir prazer Eu só me enganava Você só quis fazer Eu tô bem Eu tô sendo amor Mas tô iludido Você só quis fazer Sexo comigo Não há pouco prazer Eu quero prejuízo Não era diferente Nunca faltava Tinha tempo pra gente Quando você nem passava Pra doce cara Antigamente você me procurava Mas via queimava O que era só fachada Você me usava E eu tô me enganava Você só quis fazer Ai! E eu fazia uma mão Pra sentir o digno Você só quis fazer Sexo comigo Não há pouco prazer Eu quero prejuízo Você só quis fazer E eu fazia uma mão Por ter o digno Amor Você só quis fazer Sexo comigo Eu quero prejuízo Eu quero prejuízo Eu quero prejuízo Eu quero prejuízo Para ouvir Pertecido Pertecido A sua cara E você fez Vou descontar Na sua boca Essa decepção Fora tudo o França Estou na minha Eu tentei me entregar A outra alguém Mas ninguém beijava Igual a você Deveria existir um pão do alto Ensinando como faz pra esquecer O primeiro parceiro da bebê O segundo talentar Seu celular O terceiro renda E acabei de ler A minha porta Que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar Sua cama E você fez Com o meu coração Vou descontar A sua boca Essa decepção Eu quero bagunçar Sua cama E você fez Com o meu coração Vou descontar A sua boca Essa decepção Eu tentei me entregar A outra alguém Mas ninguém beijava Igual a você Deveria existir um pão do alto Ensinando como faz pra esquecer O primeiro parceiro da bebê O segundo talentar Seu celular O terceiro renda E eu acabei de ler A outra bola Que eu acabei de enxergar Eu quero bagunçar Sua cama E você fez Com o meu coração Vou descontar A sua boca Essa decepção Eu quero bagunçar Sua cama E você fez Com o meu coração Vou descontar A sua boca Essa decepção É A sua boca É A sua boca É A sua boca É A sua boca Nesse tempo eu entendia, era só que quando eu tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo E não tinha lugar nem tem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando É uma ciúme, é uma ciúme, é uma ciúme É que divide seu gosto, sua boca Eu acertei por um mensagem Na verdade que a morte não quer ser a morte É uma ciúme, é uma ciúme É que divide seu gosto, sua boca Na verdade que a morte não quer ser a morte É uma ciúme E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo E não tinha lugar nem tem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só a verdade que a morte não quer ser a morte É uma silva, é outra É que te merece o nosso amor Amor que é uma sangue A verdade é que amante, não quer ser a morte É uma silva Amor que 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 é uma silva Botei a meia na roupa, mas com Deus me estendei Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei pra sempre pra te ver chegar E você chegou Minha boca calou O meu coração gritou E vai até a passadela que ela é uma boa menina E pra costurar Por lá que eu peço aquele vinho do bom A nossa não merece tirar seu valor Deixa comigo que pra isso eu tenho dó Por lá que eu peço aquele vinho do bom E tirar seu valor Eu não E daí seu nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e volto Só nada Bora jovem E você chegou Atrasadinho A salva linda E a boca calou O meu coração gritou Por lá que eu peço aquele vinho do bom A nossa não merece tirar seu valor Deixa comigo que pra isso eu tenho dó Vamos por lá que eu tenho dó Vamos por lá que eu peço aquele vinho do bom A nossa não merece tirar seu valor Deixa comigo que pra isso eu tenho dó E daí seu nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e volto Hoje eu te vejo e volto E aí seu amor Vai tudo ser Aqui galera Hoje eu te vejo e volto Quanto é só vem com a água Na tua filha do bicho E aí seu amor Que a boca me adora Mas a raiva nunca vi Eu queria te entender o amor Mas o que quer e o que não quer Até que eu sou Mas o que quer e o que não quer E aí seu amor E aí seu amor Chega a xixinha Pera que quer passar Rodado, bebendo, rosa, capa de virraça Mas o seu dominar o rosto eu vou parar Só pra cá chegar E hoje não Tô só pra cá Meu arrumado na cabeça No rumo do seu cartão Hoje eu vejo e vou Mas o seu dominar o rosto eu vou parar Só pra cá chegar Agora vai Deixa eu pegar Qualquer minha sopa não dá bem Cê quer me provocar Que eu me fazesse uma tete graça É que eu sou de retrucar Mas eu não descontar Daquilo que você mais gosta E hoje não Cê vai sentir na pele E pega e passa raiva Rodado, bebendo, rosa, capa de virraça Mas o seu dominar o rosto eu vou parar Só pra cá chegar E hoje não Só pra cá chegar E lá Arrumado na cabeça No rumo do seu cartão Hoje eu vejo e vou Mas o seu dominar o rosto eu vou parar Bora, Rubinho, ver, tecido Tô precisando de um alguém Pra dar uma sacudida Na minha vida Tô querendo uma pessoa Vá das textas e das músicas Agora Não é que dá ruim É que dá pouco Tô aberto com saudade de sofrer Tô com saudade de passar supor A vida é diferente de viver Eu quero crise de ciúmes Daquelas que eu quero tudo me regular Que me também te desarrola A boca e dessas caras É que dá ruim É que dá ruim É que dá pouco Tô aberto com saudade de sofrer Tô com vontade de passar supor A vida é diferente de viver Eu quero crise de ciúmes Eu quero crise de ciúmes Daquelas que até o tempo me regular Que minha mente desarrola A boca e dessas caras É que dá ruim A boca e dessas caras É que dá ruim Que que é isso? Que é que dá que cê tem? É que dá que cê tem Tô me chame Tô aberto com saudade de sofrer Tô com saudade de sofrer Tô aberto com saudade de sofrer Tô aberto com saudade de sofrer Tô garoto Desce no cavalo Desce no cavalo Desce no cavalo É pra curtir no paredão Desce no cavalo Desce no cavalo É pra curtir no paredão Tá pro ginário e couro A cara é calabão O chapéu tá na cabeça e ela no rio Olha que desce no cavalo É pra curtir no paredão Desce no cavalo Olha que desce no cavalo É pra curtir no paredão 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 E a gente não Você é a princesa E traçando a beleza E eu não sei Você me dá atenção É não escutar Do que eu vou Sou da voz meu caro Eu tô com saudade de você Eu não sou doutor Não ganha o dinheiro Só ganha Joga o meu cabeça no seu lugar Esse raqueiro O meu pai é doutor Ele é prazer Ele é prazer Eu só quero é você Eu só quero é você Elas que eu não me peço Esse raqueiro Ele é prazer Eu só quero é você Só quero é você Estou de volta Meu caro Pensando bem meu bem E a gente não Você é princesa E traçando a beleza Essa eu não sei porquê Você me dá atenção É tão escutado Que eu vou lhe dizer Eu sou filho do marco O meu pai é raqueiro Minha voz é grossa Eu não sou doutor Eu não sou doutor Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo de dinheiro Elas que eu não me peço Temer por seu marco O meu pai é doutor �o Tão advogado De dinheiro Eu não sou doutor Eu não tenho dinheiro Eu só quero é você Quem é você Eu só quero é você Elas que eu vou lhe switch O meu pai é doutor O meu pai é doutor Te lo buffer De dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu não quero de dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Puxa meu mal Quem tava com saudade do negão, levante a mão, levante a mão, levante a mão Vou sair da cidade, vou morar no mar, trocaram tchua tchua pelo cheiro de gado Minha casa na praia, vou botar a avena, meu escritório agora vai ser Toca chapéu tchua, perdeira de mão, tocar o campeão, pôr no violão Dança porra colado, bebendo cachaça, acordar agarrar, com a vaqueira massa Eu tô comprando gado, comida parceiro, selar o bocalão Tentar a vida de vaqueira, serve a vida agora, e eu tô lá pro palco, eu vou pra vaquejar Eu tô comprando gado, comida parceiro, selar o bocalão Tentar a vida de vaqueira, serve a vida agora, e eu tô lá pro palco, eu vou pra vaquejar Eu vou botar a avena Vou sair da cidade, vou morar no mar, trocaram tchua tchua pelo cheiro de gado Minha casa na praia, vou botar a avena, meu escritório agora Toca chapéu tchua, perdeira de mão, trocaram o campeão, pôr no violão Nossa porra colado, acordar agarrar, com a vaqueira massa Eu tô comprando gado, comida parceiro, selar o bocalão Tentar a vida de vaqueira, serve a vida agora, e eu tô lá pro palco, eu vou pra vaquejar Eu vou botar a avena, eu tô comprando gado, comida parceiro, selar o bocalão Tentar a vida de vaqueira, serve a vida agora, e eu tô lá pro palco, eu vou pra vaquejar Bateria, pode acabar com tudo aí, vai! Eu já entrei sabendo, que você já tinha alguém na sua vida E pra não dar conflito, ficar com ele a noite vem me ver de dia E toda vez que vem me procurar, já vai grudando quando os pássaros está pra voltar E você sabe quando chega lá, o beijo e o abraço dele vai te remuner Eu digo pra gritar que o que você quer ficar, porque se fosse eu até agora você tava lá Eu digo pra gritar que o seu favorito, porque se fosse eu e você não tava aqui comigo Eu digo pra gritar que o seu favorito, porque se fosse eu e você não tava aqui comigo E toda vez que vem me procurar, já vai grudando quando os pássaros estão pra voltar E você sabe quando chega lá, o beijo e o abraço dele vai te remuner Eu digo pra gritar que o que você quer ficar, porque se fosse eu e agora você tava lá Eu digo pra gritar que o seu favorito, porque se fosse eu e você não tava aqui comigo Eu digo pra gritar que o que você quer ficar, porque se fosse eu e agora você tava lá Eu digo pra gritar que o seu favorito, porque se fosse eu e você não tava aqui comigo Chegou! Não vou ter que sem dinheiro, se é pra passar vontade Não vou ter que sem dinheiro, se é pra passar vontade Samba na descarregada A broma é de rei caída Quero vermelhado Lembrando que eu lembro Sofreu até que eu sofro Tô pra me correr Tô pra te voltar Tô pra te voltar de novo Tô pra te voltar Hoje é dia de TV Me lembrando que você Foi a hora que só tem o violão Tá na recoração Apaga o colidão Põe a de rádio e DVD Me lembrando de você Foi a hora que só tem o violão Tá na recoração Apaga o colidão Sou fechinha, amor Tô pra te voltar de novo Sempre com a nossa vontade Com a hora vazia no mar Tô pra saudade Celular descarregado A broma é de rei caída Quero ver ligar O zero Lembrando Sofreu até que eu sou Tô pra te voltar de novo Tô pra te voltar de novo Tô pra te voltar de novo Sou fechinha, amor Foi a hora que só tem o violão Chorando aqui só tem o violão Tá na recoração Apaga o colidão Tô pra te voltar de novo 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 Chorando aqui só tem o violão Tá na recoração Apaga o colidão Sofrer, sofrer, sofrer Alexandre Divulgações Como é que tá aí? É se acostumou com a cidade não Eu tô cantando as horas pra viver A distância tá madradando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais arrependendo Se de aria tá caro eu vou te É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é tudo, o mundo é azul Mas a saudade é exatamente cal Pra ir em São Paulo, pra ir em Natal Você no norte, eu no sul O céu é se zoando azul Mas a saudade é exatamente cal Pra ir em São Paulo, pra ir em Natal E assim é acostumou com a cidade não Eu tô cantando as horas pra viver A distância tá madradando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de aria tá caro eu vou te É tudo diferente É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é se zoando azul Mas a saudade é exatamente cal Pra ir em São Paulo, pra ir em Natal Ainda O céu é se zoando azul O céu é se zoando azul O céu é se zoando azul O seu olhar não pega quando a gente se encosta Você de cabeça se entrega sem querer Sei que não para nada Se quer saber então vou te dizer Você não beijou Abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá se iludindo só pra te ver toda a rua Mas na verdade caro a rua Nunca esqueceu E a galera diz o que? Ele tá no céu, nunca mais o cara inteiro E ele tá no meu lugar E ele tá no meu lugar Porque seu coração E ele tá no meu lugar, mas nunca mais sei Ele tá no meu lugar, mas nunca mais sei Ele tá no meu lugar, mas nunca mais sei Porque seu coração Pode ser só, não me entenda que eu gosto, me entenda Olha meu papo, você me roube Sai a rodada, joia, pense Os que o olhar não pega quando a gente se encosta Você de cabeça se entrega sem querer Sei que não para nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber então vou te dizer Você tá beijando, a boca aqui na sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá se iludindo só pra te ver toda a rua Mas na verdade meu caro a rua Nunca me esqueceu E ele tá Vai lá que ele tá no meu lugar, mas nunca mais sei Ele tá no meu lugar, mas nunca mais sei Porque seu coração Porque seu coração E ele tá no meu lugar, mas nunca mais sei Porque seu coração Ele tá no meu lugar, mas nunca mais sei Porque seu coração É meu Quem tá solteiro joga a mão em cima aí, Garuaru Vai, 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 vai Eu vou fazer, tô te ligado para poder convidar Vamos sair, vamos tocar lá no bar A boca às vagas, e aí, Garuaru, me deixa o que Vamos subir para poder relaxar Calma redonda para poder namorar Porque a noite você gosta Me leve pra dançar, me chope pra namorar Só quero ver o meu corpo se alentou Me leve pra dançar, me chope pra namorar Só quero ver o meu eterno Me leve pra dançar, me chope pra namorar Sacade do meu, moça, se moça, se Sacade pra dançar, me chope pra namorar Quando a mais carne, a pé de mim Outra provação Sacade do meu, moça, se moça, se Sacade pra dançar, me chope pra namorar Tu bela, é louco, raio corridor Hai, trai, tô te ligado para poder convidar Vamos sair, eu vou tomar lá no bar Amor castas, e aí, Garuaru za hai Vouvy a chope pra narçar, me chope pra namorar Calma redonda para poder namorar Porque a noite vai ser nossa Me leve pra dançar, bicha Só cadê no meu corpo, sabe? Me leve pra dançar, bicha Só tem o amor eterno, bicha Me leve pra dançar, bicha Só cadê no meu corpo, sabe? Me leve pra dançar Chama, bicha Com você Não tem igual Tu quer me ter? Eu tô me, tô me, tô me, tô me, tô me Nossa mão pede bis Pra dar voz sem raiz O mesmo é voltar Caruaru e ser feliz Joga pra dançar, bicha Joga pra dançar, bicha Joga pra dançar, bicha Bora, tutu, bicha É, capa Uuuu A gente como o sol, o sol também é o meu sol Outro mundo não passa sem você E custa e custa, te espero Quando te contar, só quer E faz a vida inteira pra te amar A minha vida me leva E quero sempre ter você, amor Onde eu lato, chega onde for Tudo que você sente a me ter A nem cita a boca com você Não importa, só tem Nosso chão vem de longe, mas adoro Não tem demais, você é especial Camila caramba, você é natal, eu só tenho Não tem tanto rar, eu quero te lamentar como você Eu sou a boca de bicho, mas adoro Você é raiz, porque você é a mais Você é feliz Vamos lá, vamos lá, vamos lá Onde eu lato 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 Ebands, você que tensa Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.